Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público do TJ São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Nessa quinta aula eu vou falar sobre o tema internet. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir material de informática com questões da VUNESP e também provas anteriores da VUNESP com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 2 de julho de 2023. Como eu disse no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da Banca VUNESP do ano de 2023 e anos anteriores. Através dessas provas, você pode estudar principalmente português, raciocínio lógico e informática. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, nas aulas passadas, eu falei sobre Windows 10, Word, Excel, Correio Eletrônico. Agora eu vou estar falando sobre internet. Dentro do assunto internet, eu vou falar sobre busca, que é site de busca. Mas abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar aulas minhas que já estão gravadas no canal sobre navegadores e também protocolos de comunicação, que eu vi que a Banca VUNESP também cobra nas suas provas anteriores. Tá bom? Então assista essas aulas complementares, que vai ficar abaixo na descrição do vídeo. Bom, aqui no edital fala assim, ó, internet, navegação internet, conceito de URL, link, site, busca e impressão de página. Só essa palavrinha aqui, ó, tem muito conteúdo da VUNESP em provas anteriores, que é busca, pesquisa na internet. Quando a gente fala de pesquisa, o primeiro site que vem na nossa mente para fazer pesquisa é o Google. E o segundo site é o Bing. Então o site Google e o site Bing são sites de pesquisas que nós podemos fazer na internet. Dentro do assunto pesquisa da internet, é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa para tornar os resultados mais precisos. Então tem alguns símbolos, né, que nós podemos utilizar dentro da caixa de pesquisa do Google ou até do Bing também, para fazer pesquisas, para filtrar os assuntos que nós queremos. Tá bom? Vamos lá. Pesquisar em mídias sociais. Mídias sociais é a mesma coisa de redes sociais. Coloque um arroba antes de uma palavra para pesquisar em mídias sociais. Por exemplo, arroba Twitter. Pesquisar um preço. Coloque um cifrão antes de um número. Por exemplo, câmera cifrão 400. Pesquisar hashtags. Coloque uma hashtag antes de uma palavra. Por exemplo, hashtag TBT. Excluir palavra da pesquisa. Coloque um menos antes de uma palavra que você queira deixar de fora. Por exemplo, velocidade do jaguar menos carro. Por exemplo, jaguar pode ser um carro ou pode ser um animal. Então, ele quer pesquisar a velocidade do jaguar animal, não carro. Então, quando você não quer pesquisar uma palavra dentro de outras, né? Você bota um menos na frente dessa palavra. E não pode ficar separado. Tem que ficar junto, como está aqui. Pesquisar uma correspondência exata. Um assunto exato. Coloque uma palavra ou frase entre aspas. Por exemplo, prédio mais alto do mundo, entre aspas. Vai pesquisar isso daqui em vários sites. Essa frase em vários sites da forma como foi escrita. Pesquisar um intervalo de números. Coloque dois pontos, como você está vendo aqui, entre dois números. Por exemplo, câmera de 50 a 100. Que pode ser real ou dólar, né? Combinar pesquisas. Coloque O entre cada consulta de pesquisa. Por exemplo, maratona, O, corrida. Esse O pode ser O também. Pesquisar um site específico. Coloque site antes de um site ou domínio. Por exemplo, site youtube.com ou site.gov. Pesquisar sites relacionados. Coloque essa palavra aqui. Antes de um endereço da web que você conhece. Por exemplo, time.com. Ver a versão em cache do Google de um site. Coloque cache antes do endereço do site. Eu peguei essas informações no site oficial do Google. que você pode acessar nesse site aqui. Que vai ficar abaixo também na descrição do vídeo. Vamos resolver agora questões da VUNESP falando sobre pesquisa. Bom, eu falei anteriormente que eu deixei uma aula minha, né? Abaixo na descrição do vídeo. Sobre navegadores. Vão ficar três aulas complementares, tá? Duas aulas de navegadores e uma aula sobre protocolos de comunicação. Essas duas aulas de navegadores. Uma é falando sobre os tipos de navegadores. E a outra falando sobre atalhos de teclado dos navegadores. Todos esses assuntos que vão estar nessas aulas complementares. São cobrados pela VUNESP. Tá bom? São aulas para outras bancas. Mas serve para estudar para a VUNESP. Vamos lá. Essa primeira questão é da VUNESP de 2023. E diz assim, ó. Um usuário deseja fazer uma busca sobre utensílios e materiais consumíveis para a área da Copa do departamento. Para buscar pela palavra Copa, de modo que não apareça nenhum resultado contendo a palavra MUNDO, o usuário deve realizar a busca no Google.com em sua configuração padrão pela expressão. Ó. Um usuário deseja fazer uma busca sobre utensílios e materiais consumíveis para a área da Copa do departamento. Então, ele quer pesquisar a palavra Copa para um departamento, para uma sala, para uma cozinha, assim, né? Para um local, né? Ele não quer pesquisar Copa do Mundo, né? Porque quando ele botar Copa, vai aparecer Copa do Mundo também. Aí, ele quer excluir MUNDO. Então, para buscar pela palavra Copa, de modo que não apareça nenhum resultado contendo a palavra MUNDO, o usuário deve realizar a busca no Google.com em sua configuração padrão pela expressão. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Copa menos MUNDO. Tá vendo que o menos, o sinal do menos, tá colado com a palavra? Tem que ficar colado. Não pode ficar separado. Se ficar separado, vai cair também Copa do Mundo na pesquisa. Beleza? Resposta correta, letra B. A pesquisa na internet pode ser aprimorada por meio do uso de funções avançadas das ferramentas de busca. No Google Chrome, por exemplo, um usuário realizou a seguinte busca, entre aspas, BOLO DE CENOURA. Esse tipo de busca irá fazer o quê? Letra A. Buscar a ocorrência do texto BOLO DE CENOURA apenas nas redes sociais. B. Buscar a ocorrência exata do conteúdo que se encontra entre as aspas. Buscar apenas arquivos que possam ser baixados e contenham o texto BOLO DE CENOURA. Buscar qualquer ocorrência que contenha BOLO, CENOURA ou BOLO DE CENOURA. Excluir da busca o texto BOLO DE CENOURA. Resposta correta? É a letra B. Se você botar uma palavra na busca, entre aspas, vai fazer o quê? Vai buscar a ocorrência exata do conteúdo que se encontra entre as aspas. Então vai pesquisar em todos os sites essa palavra composta. BOLO DE CENOURA, um exemplo. BOLO DE CENOURA tem que estar dessa forma em todos os sites da pesquisa. Não pode pesquisar um site só com bolo. Tem que ter bolo de cenoura em todo o site da pesquisa. Então vai fazer um filtro. Então a resposta correta aqui é a letra B. Aí eu botei aqui, para pesquisar bolo de cenoura em rede social, você tem que botar o arroba. Pesquisar bolo de cenoura ou bolo, cenoura, tudo separado ou junto. É só escrever como está escrito aqui, sem nenhum símbolo. E para excluir tudo, excluir bolo de cenoura, tem que botar o menos na frente de tudo. Assinale a alternativa que contém a função das aspas duplas ao se realizar uma pesquisa no site de pesquisa do Google, como em Câmara de Vereadores de Piracicaba, entre aspas. Então se eu botar entre aspas, como que vai ser essa pesquisa? Letra A. Pesquisar uma correspondência exata, combinar pesquisas, pesquisar um site específico, combinar sites relacionados, pesquisar hashtags. Resposta correta? Letra A. Pesquisar uma correspondência exata. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais. Para contribuir, você vai clicar abaixo desse vídeo, na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar para mim aqui um comentário sobre a aula e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui, e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir, vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, playlist e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso, para você responder com gabarito nos comentários, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas complementares que estão abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.